Tchalalalalala, tchalalalalala Hoje é o primeiro dia de aula, eu estou muito ansiosa Estou tomando banho pra ir pra escola Tchalalalalala Ei Peppa, o ônibus da escola chegou A senhora coelho já está aqui? Essa não, estou toda ensapoada, ainda preciso me enxacoar A senhora coelho está esperando a Peppa, mas ela está demorando muito E ela precisa buscar os outros amiguinhos Cheguei, cheguei Cadê o ônibus? Essa não, o ônibus me deixou pra trás Mas eu tive uma ideia, vou de bicicleta pra escola Ei George, você pode me dar uma carona pra escola na bicicleta? Eu perdi o ônibus Claro Peppa, se segure Chegamos Peppa Essa não, parece que ela já começou Obrigada pela carona, Pig George Madame Gazelle, Madame Gazelle Desculpe o atraso, eu estava tomando banho e o ônibus passou Mas ele não me esperou, eu tive que vir de bicicleta pra escola Bom dia Peppa, se acalme e não se preocupe Pode se sentar, acabamos de começar a aula Ufa, ainda bem que deu tudo certo Quase que eu perco o primeiro dia de aula Ah, ah!